Quer comprar com anjo de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, se você ficou afim os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziadinha, LINKER na área trazendo mais um videozinho pra vocês e mais um aqui pro nosso canal. Como domingo passado vocês gostaram bastante do vídeo de reagindo aos icons, venho trazer pra vocês a terceira e última parte dessa parada que é os vídeos que eu tenho aqui pra vocês, tá? Então eu vou reagir agora 23 packs, se por acaso vocês quiserem mais e sair mais DMEs de icon, basta você filmar e me mandar lá no Instagram, fechou? Ele falou que é a hora da verdade, vamos ver então, vamos tomar água enquanto isso. Ele quer brasileiro, ele quer brasileiro, veio holandês. Vem me sei. Gulit, gulit. Nossa, cara. Nossa, mano. Que isso, cara. Não acredito, velho. Tá zoando, vou ter que te dar 20 conto, cara. Não é possível, velho. Que cagado, gulit, mano. Gulit. Valeu a pena demais, mano. 20 conto pra você. Depois eu pago. Valeu, valeu, valeu. Ele ficou devendo 20 conto, só. Não sei se foi pra mim ou se alguém abriu pra ele, né? Enfim. Vamos lá, mais um pacote título básico aqui pra vocês. Um abraço pro Baguncinha. Mike Baguncinha. Mike Baguncinha. Ai, um abraço pro Mike Baguncinha. Vamos ver, vamos ver quem é. Ó. Holandês. Não deu pra ver a posição, tá? O Van Basten. A finalização dele é muito boa, né, rapaziada? Mas a velocidade dele é bem baixa. Bora pro mais um. Vamos ver mais um. Quero ver mitada hoje, cara. Quero ver aquele negócio legal. Aquela coisa bonita de se ver. Vamos ver se vem, então. Opa, é francês? Não, Cantona. Não. Let's go. Sim. Virou o Cantona. Ficou felizão, velho. Chegou a hora, hein? Só quero o Pelé, hein? Ele quer o Pelé. Não foi tão audacioso assim, não, né? Pediria mais. Eu pediria mais. Vamos ver. Vamos ver quem é. Próxima vez que vier outro DMED, esse eu vou fazer inglês e já dá vontade de chorar. Inglês dá vontade de chorar já, velho. É o Ferdinand. Ferdinand tá legal, tá? Ferdinand tá legal. Dá pra jogar com ele por bastante tempo. Vamos ver mais um. Todas as minhas coins vêm de meu time todinho. Pra se vier um time ruim, eu vou parar de ver de jogar. Ele falou que gastou, vendeu as coins dele. Gastou todas as coins dele. Se vier um cara ruim, ele vai parar de jogar. De vez. Vamos ver, então. Se ele parou ou não. Ó, francês. Ele falou que até animei já. Tentou, né? A EA ouviu. Será que se eu falar que eu vou parar de jogar, a EA me manda alguma coisa? Vou testar. Vou testar depois. Pacote do básico. Vamos lá, rapaziada. Enquanto isso, velho. Já vai se inscrevendo aqui no canal. Deixando seu like. Compartilha o vídeo aí também dos seus grupos de WhatsApp. Do WhatsApp, né? Do WhatsApp com seus amigos. Que diabo é isso? É o Vidic, né? Vidic é legal também, rapaziada. É um bom jogador. Vidic é bem agradável, tá? Eu ficaria feliz. Eu ficaria feliz. Eu e a Gaia. Preparando pra pegar o pacote de água. Ele e a Gaia. A Gaia vai abrir. Vamos ver se a Gaia... Vamos ver se a Gaia é... É sortuda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a Gaia é sortuda. Cadê a banderola? Cadê a banderola? Espanhol. Atacante. É o Butraguen? Fernando Torres. Bravo, bravo, bravo. Na real, eu nem sei o que eu faço. Porque eu sei que eu vou tomar no cu. Mas... Vamos ver. Vamos ver, então. Tentar a sorte. Vamos ver, então. Ele quer o Nakata. Pedindo o Nakata. Vamos ver quem vai tirar do legal, então. Vamos lá, Yeezinha. Vamos lá, Yeezinha. Ajuda nós. Cadê? Brasileiro. Só de ser brasileiro, eu acho que já tá agradável. O único que eu não queria era o Rivaldo. Puta que os parolos, meu amigo. Caralho, moleque. Mitei, 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 mitei. Tirou o pelézão, mano. Messi pra fazer o DME. Vamos ver se faz a boa. Vendeu o Messi pra fazer o DME. E eu acho que ele é fã do Messi, hein? Ele é fã do Messi, né? Olha lá. Tá lá o emblema do Barcelona. Deve ser fã do Messi. Vamos ver. Em espanhol. Só pra essa sua atacante. É aí, Zagueira. É o erro. Azedou. Azedou. Vamos pra mais um, galera. Vamos pra mais um. Ó. Vamos ver. Aí, aí. Brasil. Brasil já é bom pra si só, né? Só o Rivaldo que eu acho que não vira muito. Roberto Carlos. Um bom lateral, tá, rapaziada? Na minha opinião, é um bom lateral. É um lateral que eu já usei bastante, esse Baby, no FIFA passado. E é realmente um cara bem completo. Ó o bug do Stray John Félix, na tela. Vamos ver. Ele foi logo no Diicon. Foi logo no Diicon. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Foi lá no Diicon. Abrindo de leve. Vamos ver a bandeira. Inglês. Inglês, eu só queria se fosse Campo ou Ferdinand, tá? Beleza. O Campo é legal. Mas tirando isso, é todo mundo bem ruim, tá? De legais até agora. A gente teve Pelé. E Cantona, né? É isso. Pelé e Cantona. Vamos ver aí, ó. O que vem agora. Vamos ver. Vamos ver, então. É agora. Menos que o Ronaldo, ele não aceita. Menos que o Ronaldo, ele não comemora. Ai, ai, ai. Vamos ver, vamos ver. A bandeira. Espanhol. Eu não vi a posição. Butragain. Butragain. Butragain, ó. Ele ficou feliz. Eu acho que ele não conhecia o nome, o primeiro nome do Butragain. Ele leu Emílio. Aí depois ele estourou de alegria. Vamos para mais um, rapaziada. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Francês. Can. Ruim, né? Francês é... Blanc. Boa. Vamos. 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 Na verdade é bom. É legal, é legal, é legal. Blanc é legal, Blanc é legal. Um bom segundo volante, Blanc. Tá, rapaziada? Bem diferenciado, Blanc. Bom jogador, bom jogador. Ele ficou felizão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse mano aqui mandou, gravou a tela e me mandou no Instagram, cara. Vocês são muito mito, velho. Alkini? Alkini, né? É duro pra caramba, né, velho? Se der pra improvisar de zagueiro, talvez. Mas de volante eu não animaria a usar, não, mano. Muito lento, cara. Mais umzinho, mais umzinho. Vamos lá. Enquanto isso, meu amigão, quando acabar esse vídeo, você vai pausar, vai lá no meu Instagram participar de um sorteio de uma cadeira gamer igual essa aqui, ó. Bonitona de chavosa. Vai acontecer no dia 25 o sorteio, tá? Agora tirou esse aí, mano. Realmente, é um filho da EA, tá? Diferente, diferente. Bem diferente, bem diferente. Bom jogador, bom jogador. Mais um, ó. Pacote de ídolo básico. Um ouro raro, por favor. Por favor, alguma coisa. Ele tá nervoso, ele tá nervoso, ele tá nervoso. Chega que engoliu o seco. Ele tá nervoso, ele tá nervoso, ele tá nervoso. Vamos ver quem vem. Ó. Espanhol. S.A. Abutraguem, ué. Não é? Raul. Raul é razoável, tá, rapaziada? Raul é razoável. Raul é razoável. Pra mais um. Pacote de ídolo básico de leve aí pra vocês. Vamos ver o que a EA prepara pra esse cidadão. Se é algo legal. Ele tá fazendo ali bug bronze. Bronze, achou dois João Félix no bronze. Abriu o pacote ídolo. Vai pegando os bug que a galera usa aí. Precisa usar em casa também, véi. Vamos ver então quem vem de legal, ó. Argentino. Tirou Maradona, será? Tirou Maradona, é meio. O único defeito desse Maradona, a estamina dele é baixa. Mas tirando isso, cara. É um baita de um jogador, tá? Realmente bem diferenciado, tá, rapaziada? Muito bom. Vamos pro próximo. Esse que tirou Cruyff, véi. Êêêê, beleza. O cara já mandou direto. O cara tirou Cruyff. Esse Cruyff é um deus. Vamos pro mais um. Vamos pro mais um. Ele falou e aí o Link ficou calado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vem dele. Saudades, Emiad Icon. Vamos lá, francês, MC. Eu acho que é o bichão, é o bichão. Zidane. Braben. Braben. Nossa, vem muita coisa boa nesses aqui, mano, na moral. Eu acho que vem mais coisa boa do que ruim. Esse aqui vai abrir pelo web app. Perkamp. Perkamp é bem mais ou menos, tá? Mais um, rapaziada. Tá lá, filmando. Vamos ver, acompanha aqui nós. Português. É o Ezebio. Mentira. MÉ. Eu queria a continuação desse vídeo, cara. Eu queria a continuação desse, mano. Olha lá. Mentira. Eu queria a continuação desse, velho. Na moral. Vamos lá, mais um. Pekai com base. Vamos ver. Eu acho que vai vir mais um ainda, tá, rapaziada? Nessa próxima semana. Talvez já tenha até saído. Quando sair esse vídeo pra vocês. Vamos ver quem vem de legal, ó. Francês. Tá vindo muito francês, cara. Zidane. Zidane. Bora, 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 bora. Chupa. Pode ser. Vai pros caras. O cara tirou o V.A., velho. Bom demais, tá? Bom demais o V.A., cara. Bom demais o V.A. Chegamos no último já, rapaziada. Do nosso 23º vídeo, então, mano. Vamos ver o que esse mano vai tirar de legal aqui, cara. Brasil. Meu Deus. Tirou o Pelé também? Vocês são muitos filhos da EA, mano. O cara só falou, meu Deus. Cara, o vídeo era isso, então, mano. Hoje foi muito bom, tá? A galera realmente mitou demais. Caso você faça esse DM aí, queira que tenha um quarto vídeo, me manda lá no Instagram. Que eu faço pra vocês. Quero agradecer de coração a todos que me assistiram até esse final. E a todos que me mandaram também esses vídeos. Fechou? Tamo junto. Aquele abraço é nóis. Um bom domingo pra vocês. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.